Você já passou por uma situação dessa? Isso aqui é um pop. Se sim ou se não, fica comigo até o final do vídeo para você ver tudo sobre pops, o que fazer quando isso acontecer, como prevenir e muito mais. E aí galera, eu sou Pedro Filho e caso você não saiba, isso aqui é um pop. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que você tem que saber sobre pops. Tecnicamente isso aqui não é um pop, sim, uma explosão, porque muitas peças saíram do cubo. Mas então no vídeo de hoje eu vou mostrar o que você tem que fazer quando isso acontece, como remontar o cubo, como prevenir os pops, enfim, muita coisa sobre os pops. Então eu gosto de montar ele igual se monta um 3x3. E a primeira etapa para montar um 3x3 é fazer a cruz, então é isso que a gente vai fazer agora. Gente, quando eu faço a cruz aqui, caso você não seja inscrito ainda no canal, clique agora no botão inscrever-se e também clique no botão de gostei, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Então, aqui a última peça da cruz. E a próxima etapa é fazer os cantos. Então vamos pegando aqui os cantos brancos e colocar aqui no cubo. Aqui o último canto. Gente, isso aqui pode ser difícil se o cubo estiver mais apertado, porque as malas vão estar sempre pressionando o cubo, as peças do core para dentro e não vão deixar você colocar as peças. Então se isso estiver acontecendo, eu recomendo que você pegue uma chave Philips. Pode ser qualquer chave Philips, desde que seja um tamanho médio assim. Essa aqui no caso é da Moyu, próprio para cubo mágico, mas pode ser qualquer chave Philips, desde que tenha um tamanho médio. Então, você abre aqui as tampas e afrouxa um pouco os parafusos, se estiver difícil de colocar as peças. Se não estiver difícil, você pode só continuar. A próxima etapa é colocar os meios da segunda camada. Opa, bloqueei um errado aqui. Gente, sempre montem o cubo do jeito certo, não todo embaralhado. Porque você pode montar o cubo de um jeito impossível de resolver e ficar se batendo depois que já tiver montado o cubo. Então, monte sempre com ele certo, né? E, por fim, você vai fazer intercalando peças de meio e canto. Meio. Canto. Meio. E canto. E aqui é uma coisa muito importante, você sempre tem que terminar com uma peça de meio. Então, coloque aqui os dois cantos. Depois, vira o cubo em 45 graus, desse jeito aqui. E coloca a última peça. Bom, então, agora o seu cubo está montado. Se você afrouxou ele um pouco, ou até se você não afrouxou, é melhor fazer essa próxima etapa, que é a prevenção dos pops. Bom, o seu cubo, ele tem regulagem. Muito normalmente ele tem regulagem, caso não for um cubo da Rubik's ou um cubo de 99. E você consegue fazer essa regulagem tirando as center caps, que são essas tampinhas das peças de centro. Então, tire todas elas, que a gente vai fazer o ajuste do cubo agora. Isso aqui é o ajuste mais básico, você pode fazer no cubo mágico. Então, pode ficar totalmente tranquilo, que isso aqui não vai prejudicar em nada o seu cubo. Vai, na verdade, melhorar o cubo. Então, vamos tirar tudo aqui. Ih, caiu no chão. E pegar a chave Philips. Lembrando que pode ser qualquer chave Philips, desde que seja um tamanho normal. E, com muito cuidado, você vai abrir aqui, puxar essas laterais do cubo. E dá pra ver aqui que esse lado tá muito mais frouxo do que esse. E, muito provavelmente, foi esse lado aqui que causou o pop, porque ele tá bem solto. Então, a gente vai apertar ele bastante aqui. Então, a primeira etapa é deixar todos os lados com uma tensão igual. Aqui não tá igual ainda. Esse lado aqui tá um pouco mais solto. Vou apertar um pouquinho. E, agora sim, já tá mais ou menos no mesmo, com a mesma elasticidade. Aqui, esse lado tá um pouco mais frouxo. Então, vou apertar ele também. Agora, já tá mais ou menos igual. E, também, igual aos lados branco e amarelo. Você tem que se tocar nisso também. Não pode deixar cada par de lado com uma regulagem diferente. Então, deixar todos os pares de lados com a mesma tensão. Pra ver aqui que eles estão quase iguais. E, por fim, esses dois aqui. Esse lado aqui tá um pouco mais solto. Vou apertar ele. E esse lado tá um pouquinho mais apertado que os outros. Então, agora... Vou soltar um pouquinho esse. Mais um pouco. Pronto. Já tá mais ou menos igual aqui. E, agora, você tem que testar o seu cubo. E, ver como é que ele tá. No meu caso, já ficou bom. Mas, no seu caso, pode ter que apertar um pouco todos os lados. Ou, soltar um pouco todos. Mas, como eles já estão na mesma tensão todos. É só você soltar por igual todos os lados. Que eles vão continuar com a mesma regulagem. E, depois de fazer isso. Você pode tampar todos os lados. Então, deixa eu falar um pouco agora sobre a definição de pop. Pop é quando uma peça ou mais caem no cubo espontaneamente, assim. Quando você tá fazendo uma solve. E uma peça sai. Porque seu cubo tava solto. Ou você girou muito rápido. E, também, além do pop, tem as explosões. Que foi aquilo que eu mostrei no começo do vídeo. Que é quando o cubo desmonta inteiro. Ou, boa parte do cubo desmonta. Então, essas são as explosões. Colocar aqui um vídeo de uma explosão de um cubo. É bem legal de assistir. Mas, é muito triste quando acontece com a gente. Então, até aqui você já viu a definição de um pop. Você já viu um pop acontecendo. Uma explosão também. Já viu como voltar ao cubo ao normal depois de um pop. E, também, como prevenir um pop. E, agora, tem mais uma coisa que eu queria falar pra vocês. Que é, por que os pops não acontecem com tanta frequência nesses cubos mais modernos? Esse aqui é um cubo bem barato. E, nada moderno. Porque ele já é antigo e barato. Então, ele não vai ter um sistema antipop muito bom. Mas, já é bem legal que ele tem um sistema antipop que não é tão ruim. Vou mostrar pra vocês aqui. Basicamente, não é só aquele design que segura as peças dentro do cubo. Ele ajuda, também, a elas não saírem com tanta facilidade. Vou mostrar aqui. Eu não sei porque eu tirei, mas... Basicamente, é bem difícil de as peças saírem. Mesmo você puxando elas, tentando arrancar elas. Não faça isso no seu cubo, tá? Só um aviso. Mas, tô mostrando aqui em nome da ciência. Então, é bem difícil de as peças saírem mesmo assim. Só com um movimento específico você consegue tirar elas do cubo. E tem alguns cubos que, mesmo fazendo o movimento certo, é difícil de tirar. Como esses cubos mais modernos, com um sistema antipop melhor. Mesmo do jeito certo, é difícil de tirar as peças. Então, eu vou mostrar pra vocês por que o pop não acontece com tanta facilidade. As peças, além de ter um sistema pra manter elas no cubo, tem o sistema antipop, que mesmo forçando, é difícil de tirar. Você vê por essa pecinha aqui. Essa parte branca. Isso aqui se chama torpedo. Já existe há bastante tempo nos cubos mágicos. E, vou abrir a peça aqui. Eles são removíveis, mas não sei por que você faria isso. Só pra mostrar, eu vou tirar ele aqui. Pra vocês verem que, mesmo sem o torpedo, a peça fica no cubo. Só que, bem mais fácil de ser removida. Ou, acontecer um pop, né? Então, dá pra ver aqui que o cubo continua funcionando normalmente. Mas, aquela peça... Sai muito mais fácil. Porque, agora, ela só tá presa por cima e por baixo. Dá pra ver aqui. Tem um ganchinho em cima e embaixo. Mas, com o torpedo... A peça, além de ficar presa por cima e por baixo, ela tem essas abinhas aqui. Que prendem ela dos lados. Aqui nos cantos. Então, aqui de novo. Encaixa aqui. Prendendo nos lados. Então, gente. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Agora você já sabe o que fazer quando acontecer um pop. Como prevenir um pop. E, também, muito mais sobre esse assunto. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. E tchau.